Fala aí meus queridos, é com muita alegria que eu apresente pra vocês o meu novo ROG Zephyrus, mano, notebook gamer absurdo, eu vou fazer um unboxingzinho rápido aqui, mas é Intel de 12ª geração, a gente tem, mano, nossa, ele é animal, mano, eu tô muito feliz, a gente vai abrir juntos, tá, eu já fui direto ao cortar o assunto, eu já devolvi o Tuffy que tava aqui comigo pra manter rolando esse tempo, que também era animal, mas o ROG Zephyrus, mano, meu, isso é meu, Zephyrus, eu tô muito feliz, a gente vai abrir junto, a gente vai tentar um ângulo diferente aqui, meu Deus, eu vou gostar. Vamos fazer esse unboxing, depois a gente comenta sobre tudo que tem nessa máquina aqui, incrível, da ASUS, muito obrigado ASUS, parceiríssimo aqui do canal, vamos que vamos. Vamos embora, partiu o unboxingzinho, vem um lapizinho de segurança aqui, e como esse é meu, eu vou cortar, nossa, esse momento, nossa, eu gosto muito disso aqui, mano, eu acho muito da hora porque, eita, peraí, peraí, esse momento de abertura aqui é muito importante pra eu falar em cima dele, né, segura, vamos aí. Olha, olha, as caixas, ó, isso aqui é muito louco, tá, você dá uma esticadinha na caixa, ele levanta, tá vendo, ó, pra você poder pegar o Zephyrus. Logo de cara já é ele, né, mano, lindo demais, eu vou deixar ele a princípio aqui do ladinho, vamos ver os conteúdos da caixa primeiro, a gente tem aqui a parte de libretos, né, então a gente tem cartão de garantia, a gente tem, é, os detalhes da G-Series, como liga, a parte dos produtos da ASUS aí, dos serviços da ASUS, certo? Vou guardar tudo aqui, vou colocar do ladinho, embaixo aqui nada, então vou deixar ele bonitinho aqui, aqui deve ter, deixa eu ver, em algum lugar tem que ter a fonte, ah, a fonte deve estar aqui? Vamos ver, é, aqui, senhores, olha que meu amigo, coisa linda, fonte zona, ó, com detalhe da ASUS aqui, toda emplasticadinha, e aqui, a outra ponta dela, né, que vai na tomadinha, padrão brasileiro, e tudo certo da ASUS, né, mano, lembrando aí, eu estou ao vivo no canal da ASUS toda quinta-feira, inclusive, hoje, eu estarei ao vivo também, lá no canal da ASUS, pra gente jogar, eu sei que muitos de vocês ficam curiosos pra saber do desempenho das máquinas, então eu vou estar ao vivo pra jogar Tarkovzinhos, fechou? Bora tirar esse plástico e vamos começar o unboxing. Então, bora lá tirar o plastiquinho, ele vem bem plastificado pra manter ele, porque o design do Zephyrus, ele é um negócio diferenciado, eu estou curiosíssimo pra ver. Que beleza, mano, que beleza, Tarkovzinhos, que beleza, vamos lá. Ó, primeiro de tudo, que a tela dele, ela abre até 180 graus, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, então você pode, por exemplo, usar um suportezão e ter ele bem abertão aqui pra você, é um i7, um i7 de 12ª geração, normalmente ele vem com um pouquinho de bateria, vamos tentar fazer a primeira ligação dele? E ó, moderno, né, clean também, eu gosto disso, a gente tem a entradinha de cartão SD aqui, de micro SD, temos aqui todas as entradas, então tem USB-C, tem USB normal, HDMI e ligação de rede, além aqui da entradinha de fonte, todo esse processo de ventilação também, ele é feito pra dar o máximo de desempenho possível e manter, né, o computador frio, né, o Note frio, pra você ter o máximo de desempenho possível, não ter que se preocupar com isso, e, mano, eu sei que o que importa, vamos ver, vamos ver se ele liga a primeira aqui, provavelmente o primeiro setup dele, acho que vamos ver se ele vai ver com um pouquinho de carga ou não, acho que não, hein, chat? Não, nenhuma carga, então vou colocar ele pra carregar e vou configurar ele direitinho e a gente vai fazer os primeiros testes aqui nesse vídeo e depois a gente faz os testes na live que eu vou estar hoje lá no canal da ASUS pra gente fazer tudo direitinho com ele. Você já me pega? Fechou? Então vamos nessa! Beleza, mano, já liguei, já configurei tudo e a máquina é incrível, sério, eu tô assustado. Primeira coisa que deixa muito bonito e que o vídeo nem vai conseguir passar isso é esse 165 Hz da tela, né, então mesmo uma tela tendo 180 graus de rotação, né, então eu consegui até o fundo pra você ter melhor dinâmica, inclusive o setup é temporário, mano, a tela de 165 Hz é inacreditável. Apertando um botãozinho aqui em cima, né, o M4, você já abre o Armory Crate e aqui no Armory Crate eu tô mantendo ele no silencioso pro vídeo e tal, não é o ideal, aí você fala, caraca, Pati, tá quente, né, nesse momento, tá, você não consegue sentir, ó, você vê o conceito de passar a mão de boa em cima, né, conta do sistema de dissipação de calor de ser dividido, mas o melhor de tudo aí, por que que tá tão alto assim, é porque eu tô no silencioso por causa do vídeo, mas a real é que eu estou rodando meu jogo aqui, ó, ele tá aqui no altitado. Isso é um absurdo, velho, o primeiro jogo que eu escolhi foi o Tarkov pra vocês verem. Mano, e tá aí, tá rodando, e tá offline, ou seja, então tá na minha máquina, né, e, mano, a fluidez e toda a jogabilidade tá, mano, isso aqui tá insano, né, não é o jeito certo, né, você usando o silencioso quando você não estiver jogando, então se eu quiser mais, é, mais, mais, é, se eu quiser, tipo, né, reduzir a temperatura, que é o correto, aí eu ligo, posso ligar os outros modos de desempenho ou mesmo o turbo, que aí ele vai dar um grauzão, vocês vão conseguir ver aqui, né, tipo, todo o controle. Aliás, o Crate é muito legal, porque se eu quiser aqui, eu consigo colocar, mexer nos meus jogos, ó, aí vocês já vão ver, ó, o barulho subindo, as ventunhas trabalhando, porque ele vai tentar baixar a temperatura do PC pra o teu melhor desempenho possível. Vamos testar outros jogos, que eu tô empolgadíssimo com isso aqui. Temperatura estabilizou, e no altitabizão aqui, ó, CS rolando, mano, e de novo, muita fluidez, né, o jogo muito de boa, eu tô hospedando a partida contra a bot, ó, vocês podem ver, ele tá funcionando normal, lembra, não tira, mas era amigo, ainda bem que eu errei. Mas, mano, como vocês podem ver, sim, mano, roda muito bem, roda muito bem, e assim, de novo, o vídeo não vai fazer justo, tá ligado, a qualidade do que eu tô vendo aqui, porque, tipo, mano, tá muito lindo, tá muito lindo, e o 165 Hz faz muita... ué, mas eu... caraca, mas eu sou CT, não entendo... ah, mata-mata, é por isso que eu podia ter matado qualquer um, mas tudo bem. Enfim, mano, então assim, a funcionalidade, não tenho o que falar, é um absurdo, mano, como vocês podem ver, se você coloca no modo silencioso, mano, você não escuta nada, temperatura ok, a minha mão tá em cima aqui de boa, então assim, mano, é muito animal, mano, é muito animal, tipo, e vocês sabem que no meu setup a ideia é que ele ficasse mais ao lado, mas não, mano, eu quero usar ele o tempo inteiro, então definitivamente eu vou dar uma arrumada aqui no meu setup, e ele vai fazer parte do meu setup, porque, mano, isso aqui é muito absurdo, mano, é muito absurdo. Ó, eu vou... eu só tava baixando o Forza, eu já ia mandar agora, mas eu vou terminar de baixar o Forza pra fazer o teste, o último teste agora vai ser com o Forza Horizon 5, que é um jogo lindo, e eu tenho certeza que vai dar pra tirar o máximo de desempenho, então, eu já volto. Beleza, aí o Forza é muito incrível, mano, mais uma vez eu coloquei no modo silencioso pra poder rodar de boa, mas vocês podem ver que de desempenho não perde nada, a tela faz muita diferença. E você deve se perguntar, mas Patife, como que você consegue, mano, rodar o jogo, o Daut Tab, e com essa qualidade? Mano, a qualidade vem da placa de vídeo, uma 3060, né, rodando aí muito bem, com tudo muito bem otimizado, eu peguei jogos também que são muito bem otimizados, e um processador de 7 de 12ª geração, é o 12700H, cara, é muito forte, é muito forte, então por isso que você consegue ser multitasking, o 16 de RAM aguenta muito, o layout dele, mais uma vez, mano, não tá fritando, não tá quente, não queima minha mão, ó, tô com a mão parada em cima de boa, então assim, mano, eu só tô jogando aqui no automático, tá? Só já justificando por causa que eu tô jogando no teclado, mas daria pra vincular o controle também, todas aquelas vantagens de ter um notebook gamer, então assim, é uma qualidade absurda, essa tela é linda, eu estou apaixonado, só mais uma coisa, hein, se vocês quiserem que eu teste algum jogo, manda aí nos comentários que eu vou estar em live lá no canal da ASUS, pra fazer uma live com eles, sim, então eu vou fazer live, testar os jogos e tudo mais, eu quase bati, vambora finalizar esse vídeo, mas mano, os testes aí, aprovadíssimos, né, você tá vendo o que tá acontecendo na sua frente, é simplesmente incrível, é muito, irmão. E é aqui que a gente vai finalizar esse vídeo, esse review, unboxing do ASUS Zephyrus, mano, o ROG Zephyrus, que é um notebook incrível pra você que quer ser gamer, vai ter link no topo da descrição pra você que quiser adquirir o seu, eu recomendo que vocês assistam, acompanha o canal da ASUS aí, porque direto eles são com promoções, com combos, com tudo mais, isso é um grande lançamento, tô muito feliz, queria agradecer a ASUS mais uma vez por essa parceria, e lembrar vocês que eu vou estar ao vivo lá no canal da ASUS, pra testar ele ao vivo e jogar o jogo que vocês quiserem que eu jogue, as configurações, fazer ele rasgar esse notebook, que é tal elemento que ele aguenta muita coisa, então vamos botar pra quebrar, porque eu sei que você quer uma máquina poderosa, e que você possa levar pra todo lugar, porque ele é leve, ele é bonito, mano, irado. ASUS, mais uma vez, muito obrigado a você que tá aí, não esquece de comentar algum jogo que você gostaria que eu testasse, e eu espero vocês na próxima, não esquece de deixar aquele likezão também. É nóis, tamo junto, até a próxima, e tchau.